Para arrugar a pelota, eu necessito Rosa de alegria, rosa de alegria É três Me tem uma ventana aí, cara Depois dessa abertura inacreditável, o Renan, você me surpreende a todo o bate-bola Graças a Deus, estamos aqui para isso Afinal de contas, já são 16, esse é o 17º Então tem que fazer uma coisa diferente, senão vocês enjoam da gente É verdade, né? A gente vai falar sobre Neymar hoje, esquece brasileiro Chega, né? Ah, canção Neymusico, cada dia mais maravilhoso Neymito Neymito, ousa de alegria Renan, uma inspiração para Neymar, continuar essa carreira aí de músico? Wesley safadão, né? 99% anjo, perfeito Aquele 1% vagabundo O Neymar é aquele 1% cantor, né? Porque o... Pelo amor de Deus É toro É, 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 gostei? Foi, né? Desafinar Mas meio que eu não posso falar nada Para desafinar Você inspirou, né? Mas olha, o Neymar já tentou várias outras coisas fora de campo, né? Tentou Ou é a próxima de Neymar? Ah, acho que ele vai ser empresário pulpari em Las Vegas Pulpari? Só organizar aquelas baladas, né? Oh, putz grila, nossa senhora Mostra que ele tem experiência, Samuca, por favor Tá vendo, né? Não dá bem na bubária, né? Vixe Maria E bem, tá bem acompanhado? Amor, desculpa Profissão Mas falando de futebol agora O Neymar arregaçou Quatro assistências Quase um gol Só não fez chover Só não fez chover Impressionante Mostrou que tá em alto de novo E os jornais espanhóis agora Tão maravilhosos Nem mito Nem maravilhoso Nem incrível Ai, daqui a pouco deixa jogar um jogo ruim Que muda tudo de novo Já vai aquele empocinho maroto Vai tirar aquela graninha O Paz Neymar vai reclamar Sim, sem dúvida Já vai falar que ele vai pro Manchester Pro Real Madrid Ou pro PSG Que quis pagar só 40 milhões de euros E um jatinho particular Você aceitaria? Pro Conquertorcedores.com Em francês Letourcedores.com É horrível Aceitaria 40 milhões E um jatinho pra vir pra Santos Todo fim de semana Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Jorge Mateus, né, Jéssica? Nossa senhora Bom, foi esse Bate-bola de gol rápido Só sobre o Neymar Temático, né? Temático, temático Ele fez todo mundo Mundo de trouxa Pra vender mais chocolate Faz tudo uma propaganda Compre um chocolate Eu não tô fazendo propaganda Mas podem comprar o Snickers Porque foi boa Essa diferença Fez propaganda E o Renan vai comprar E vai mostrar pra vocês Os próximos bate-bolas O talento musical dele Que ele mostra sempre É Tars